Olá, amigos e amigas do canal da Classific Arros, sejam muito bem-vindos. Este é um Mitsubishi Lancer, ano 2018, versão HLT com motor 2.0 aspirado de 160 cavalos. Câmbio automático CVT, 6 marchas, um sedã da mesma categoria, de Corolla, Civic, com excelente desempenho e qualidade japonesa que todo mundo conhece. Um carro extremamente confiável, robusto e de alta qualidade. Vocês vão ver todos os detalhes aqui no nosso canal. Para você que quer saber o preço e mais informações, é só acessar nosso site classificarros.com.br. Lá você tem fotos do veículo, preço, pode simular financiamento e também enviar sua proposta em caso de troca, para que nossos consultores possam te dar um atendimento personalizado e dar toda a atenção na sua negociação. Essa versão conta com faróis de neblina, rodas de liga leve, aro 18, pneus novíssimos, um carro periciado, aprovado na perícia cautelar, rigorosamente avaliado e com garantia da Classific Arros. Ou seja, é compra segura, com toda a tranquilidade e a nossa busca pela satisfação de cada cliente. Veja aqui os detalhes da parte interna, o acabamento dele é em couro. Carro impecável, conta com ajuste de altura do banco do motorista. Vamos mostrar todos os detalhes para vocês com mais tranquilidade aqui. Abertura do tanque de combustível, abertura do porta-malas. Veja só os detalhes do acabamento das portas, detalhes em couro, vidros elétricos dianteiro e traseiro, travamento dos vidros, travamento central das portas e retrovisores elétricos. Aqui nós temos os comandos de iluminação do painel. Logo abaixo, o ajuste da coluna de direção. Carro extremamente novo, vamos mostrar a chave para vocês. Essa é a chave do Lancer, com abertura das portas e do porta-malas. Essa versão conta com airbags frontais. Comandos de som no volante. Aqui nós temos o piloto automático, pedal shift. Vamos ligar aqui para mostrar mais detalhes. 59 mil quilômetros. Esse carro ainda conta com uma central multimídia original. Vamos ver o que ela oferece aqui. Ela tem conexão USB, conexão com o iPod. O rádio, o MFM, né? Você conecta o seu celular aqui, para poder assistir filmes, vídeos. Vamos confirmar se ele tem espelhamento. Conexão com o celular. Exatamente. Vamos colocar mais informações na descrição, lá em nosso site. classificarros.com.br Veja os detalhes aqui do acabamento do painel também. O ar-condicionado eletrônico. O câmbio automático, CVT. Com o modo esportivo, aqui, né? Dá para fazer a troca, tanto aqui no câmbio, quanto nos pedal shift aqui do volante. Lá, a entrada USB. Tomada 12 volts. O P2. A entrada P2 fica aqui no painel. A parte central do painel com porta-objetos. Apoio de braço e porta-objetos também. O porta-luvas. Esse carro tem manual e chave reserva. Veículo extremamente novo. Vale a pena se você busca um sedã de qualidade. Com ótimo espaço interno. Bom acabamento. Bom desempenho. Aqui nós temos os quebra-sóis com o espelho. Vejam só o espaço aqui na parte traseira também. Ele conta com dois apoios de cabeça, cinto de segurança de três pontos nas laterais e lombar na parte central. Aqui o apoio de braço com porta-copos. O forte desse carro é o desempenho e o custo-benefício. Você pode comparar, por exemplo, um Toyota ou mesmo um Civic desse mesmo ano, com uma motorização semelhante. E você vai ver que eles são mais caros que esse modelo. Então um grande comparativo, uma vantagem muito grande, além da qualidade, é o desempenho e também o custo-benefício desse carro. Por ser da mesma categoria. Aqui nós temos o step sem uso. Para você que está interessado, quer ver esse carro de perto, fazer um test drive, é só chegar aqui em nossa loja em Campinas. Estamos na rua Carolina Florencio, número 410, no Jardim Guanabara. O telefone é 19-3243-6665 para você falar com nossos consultores, tirar suas dúvidas, avaliar o carro na troca e também simular financiamentos. Nosso WhatsApp é 19-99122-9804. Essa é a classificar os negociando veículos e fazendo amigos.